Fala aí galera e galera aqui no Game On, eu vou dizer só uma coisinha, bem assim, bem direto. Joguei Marvel's Spider-Man 2, vamos conferir, bora! Não tem nem o que dizer, Marvel's Spider-Man 2 com certeza era um dos jogos mais aguardados deste ano. Tava todo mundo louco pra jogar e eu consegui, gente, valeu Sony, valeu Sony, valeu por ceder o jogo pra eu testar, porque eu sou muito fã da franquia. Joguei o primeiro, gostei muito, joguei o Miles Morales, gostei muito, e agora eu tenho em mãos o segundo. E o que eu posso antecipar pra vocês? Eu não vou entrar em absolutamente nenhum detalhe da história, porque eu acho que o foco não é esse. Não tem pra quê, não tem motivo pra eu mostrar pra vocês a história, porque o legal é a história. O jogo vai ser mais longo, é mais longo do que seu antecessor, e a gente vai dividir as atenções entre o Peter Parker, o Miles Morales, a Mary Jane, toda essa história de crescer. Só que o grande trunfo do jogo é que alguns elementos entraram, nós temos novos vilões, nós temos o Venom que tá na área, o Kraven, nós temos o Homem-Areia, tem muita coisa legal vindo aí. Eu não vou, como eu falei, não vou mostrar a história, eu vou mostrar o jogo, beleza? Que inclusive tá maior, a galera investiu em outros cenários, outros mapas, colocaram Brookings, colocaram Queens, então, vamos lá conhecer. Antes, tá ligado, né? Se inscreve aqui no canal, aciona todas as notificações, marca o sininho, faz um fuzuê, comenta, dá muito destaque, porque ó, tá feio demais essa porcaria, né? Eu tenho que comprar um novo, mas tô sem grana. Ou era isso, ou era a matrícula do filho, né? Então, tem o que fazer, né? E eu tô jogando, é claro, a versão do Playstation 5, porque é a única disponível, o disponível, né? Então, vamos lá, pra dentro do jogo, bora! Tô dentro do jogo, é o que eu comecei o jogo de novo, tô bem no comecinho, só pra mostrar pra vocês. Não tô no final do jogo, que eu tava jogando. A missão principal tem 20 horas, 25 horas mais ou menos, a secundária mais umas 20, 25. Mas eu peguei bem aqui no comecinho, porque eu não quero mostrar spoiler pra vocês, eu não quero mostrar nada que possa estragar a diversão de todo mundo. O que eu vou mostrar pra vocês aqui, é como está o jogo de uma forma geral, né? Vou fazer um apanhadão legal de tudo. Primeira coisa que eu quero mostrar é, se vocês já jogaram o Spider-Man 1 e o Miles Morales, você não vai ver muitas diferenças de jogabilidade. Se você nunca jogou, eu já mostro pra vocês. A parte principal não mudou, que é essa tela aqui. A gente continua tendo mapa, dispositivos, técnicas, habilidades, tudo isso não mudou. O que mudou, principalmente, é isso daqui. Temos a conexão, claro, né? É isso daqui. Primeiro, é o tamanho do mapa. Enquanto no primeiro jogo a gente basicamente só ficava aqui em Manhattan, agora a gente tem outras áreas, o Queens e até mesmo o Brooklyn. Eu, por exemplo, aqui, estou no Downtown Brooklyn, que é essa parte aqui. Ou seja, tem mais coisa que a gente possa explorar, que a gente pode explorar, que a gente pode conhecer, que a gente pode ver. Isso eu achei muito legal, um golaço. Inclusive, essa parte aqui, ó, era um dos cenários que eles tinham liberado de fotos novas. Ó, o que é essa coisinha aqui? Deixa eu ver aqui o que é isso. Ó, tem uma pessoinha aqui. O que é essa pessoinha aqui? Ó, tá achando. Ah, deve ser missão, né? É. Vamos achar, né? Ou seja, tem uma fotinha, um somzinho. Ou seja, temos missõezinhas que a gente vai realizando no Tibu. Por que que são essas missõezinhas que se você nunca... Sim, abandonou a missão porque eu não quero mostrar. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas por que que são essas missõezinhas? Só pra vocês entenderem. Essas missõezinhas eu vou fazendo pra conseguir pontos, itens, equipamentos que eu vou utilizar, principalmente aqui, pra construir os meus dispositivos, né? Aqui agora, ó, daqui eu posso criar e aí eu dei um upgrade nos dispositivos. Esses dispositivos, obviamente, dão bônus e benefícios. Isso é igualzinho ao outro. Essa área também aqui é nova, inclusive. Eles tinham usado isso no... Eles divulgaram essa imagem recentemente. Pronto, até fotografei aqui. Isso daqui é uma coisa que eu achava muito legal do outro jogo. Isso é uma das primeiras coisas, o tamanho do mapa. A segunda coisa que eu acho muito legal é isso daqui. Eles focaram muito na experiência do jogo, né? Os dois personagens principais, Copter Park e o Miles Morales. Então, eu tenho a possibilidade de ter a minha parte técnica, de evoluir o meu personagem, que é o Peter Parker, ou evoluir o Miles, ou evoluir os dois. Então, eu posso, juntando pontos nessas missõezinhas, pra dar um upgrade nos dois personagens simultaneamente. Ou seja, é bem legal. E isso vai permitir que eu faça uma interação com os dois, que eu possa me habituar com as duas histórias, com os dois personagens. E isso é muito legal. Mas não para por aí. Isso é uma das diferenças. E a outra diferença muito grande é isso daqui, ó. Cadê? A qualquer momento dentro do jogo, eu posso trocar de herói. Eu tava com o Peter Parker, agora eu estou com o Miles Morales. E aí, eu vou ter todas as histórias, todas as missões, tudo envolvendo o Miles Morales. Ou seja, a gente vai poder aprofundar as histórias de todos os personagens. O Peter Parker, nesse momento de adulto, né? Precisando pagar conta, tentando arranjar emprego, tentando conciliar com o relacionamento com a Mary Jane. O Miles Morales nessa disputa, disputa não, né? Nessa preocupação de fazer a faculdade, de passar no vestibular. Tudo isso cria uma história muito legal. Você pode até perguntar, ah, mas se eu não joguei os dois primeiros, eu não consigo aproveitar o jogo, não sei o quê. Cara, dá pra jogar sim, eu não vejo problema você já ir direto para o 1 e 2, sem passar pelos dois primeiros jogos. Mas, vale a pena você se aventurar nos primeiros jogos, curtir, até mesmo para entender um pouquinho das histórias. Por exemplo, o filho do Osborn, que agora eu esqueci o nome, o Osborn, o Osborn Jr., não, não, o Osborn é um pai. Eu esqueci o nome dele. No primeiro jogo, ele não participa, porque ele está com uma estranha doença. Nesse aqui, ele já aparece. Nós teremos outros vilões que aparecem por aqui, tipo o Venom, o Kraven. Então, tem uma certa... Uma certa interação, né? Que é legal você aprender e ver. E aí, claro, tudo isso misturado com as nossas aventuras de Homem-Aranha. Por exemplo, dá porrada em bandido. Cadê os bandidos aqui que eu vou lutar porrada? Cadê eles? Cadê eles? Não estou muito longe. Cadê eles? Cadê? Cadê a Xena? Cadê eles? Eu quero na porta desses bandidos. Cadê eles? Ah, oh, eles estão bem... Mas eu conheci algo. Se você atingiu no dia, eu não lembro. Viva a Xena, cara. É hora de fechar a Xena. Eu estou subindo! Coloque-os abaixo! Eu te amarelo, Spite, venha! Eu te amarelo! Essas armas são tão fortes! Pegue-os abaixo! Se você jogou primeiro, você também vai ficar com uma boa familiaridade. Tenho aqui as minhas habilidades também que eu posso ativar. Toma! Eu posso ter as minhas habilidades naturais, tipo, ficar invisível. Ele está indo! Ele está ganhando aquela coisa! Derrotei os carinhas, ganhei recompensas, ganhei pontos. Que eu vou usar pra dar uns upgrade nos meus itens aqui. Deixa eu ver se... Ah, a experiência ainda não ganhei. Mas basicamente é isso o jogo, gente. Ele não tem muitas novidades de jogabilidade. Mas uma história totalmente inédita. e muito divertida. Tudo isso com a qualidade do Playstation 5. Ah! Tem também a minha redinha aqui, que é muito comum nos quadrinhos. E agora também está aqui disponível no jogo. Eu posso dar uma esplanada. Toma, super-homem! Show! E é claro, tem ainda todas as referências do universo Marvel, cara. Deixa eu ver se eu vejo ele em algum lugar. Cargadinho. Eu acho que é aqui em cima. Será que é aqui? Ever side. Deixa eu ver se eu vejo. O que eu passei. Ali está o Interstate. Subindo. Ah, peraí. É o Fisk isso daqui? Deixa eu ver. Ah, da Fisk, ó. Só porque eu falei, ó. Fisk Tower. O que é ele? Você não sabe? Fisk é o senhor do crime, né? O rei do crime, né? Lá embaixo, dentro também dessa linha do que eu falei, cara, que é a riqueza do universo Marvel, que é muito legal. Ah, cara, ele tem aquele motivo de som, né? Do fotografar, de achar item de bandido impedido pela cidade. Ó, lá no fundo. Não sei se vocês já conseguiram ver. Sim, é exatamente isso. A Torre dos Vingadores. Avengers Tower. O jogo está em português, gente. Tem legenda e tem dublagem em português. Eu optei em deixar em inglês a voz para não ficar minha voz em português, a voz do carinha, é uma falação. Assim fica mais fácil eu apresentar o vídeo para vocês. Cadê? A Torre dos Vingadores, olha que lindo! A Torre dos Vingadores. Vou até tirar uma foto, cara. Vou até tirar uma foto, cara. A Torre dos Vingadores. Ai, meu Deus. Um monte de mistura. Um monte de mistura. Pum! Ha, 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 ha. Cara, é isso. Esse é o Marvel's Spider-Man 2, já deu para ter uma ideia de como é o jogo. Você viu aqui Todas essas partes operacionais Técnicas, interação dos personagens Troca dos personagens Que já vem um pouco Dos seus antecessores Com uma história completamente nova Muito bacana, que eu não vou falar Porque eu detesto spoilers e eu não quero dizer nenhum detalhe sobre isso Mas você conferiu Um pouquinho do jogo por aqui Vamos sair do jogo, gente, beleza? Bora! E esse foi Marvel's Spider-Man 2 Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu pela audiência, fui! Tchau, tchau!